Música Saindo agora de Peruíbe Aqui a 30km a gente entra na Regis Bitentur Sentido Joinville Joinville A saída de São Paulo foi mais Sossegada do que eu imaginava Fiquei até surpreso Música 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 Ai, ai, ai Bom Chegando lá Até registro Pra evitar O trecho do cafezal Eu não conheço Mas eu não ouvi boas coisas desse trecho E é sempre bom evitar Então fica a dica Pra quem fizer essa viagem Descer, sair de São Paulo Pra evitar esse trecho do cafezal Pega imigrantes Até Santos Chegando em Santos vai ter uma bifurcação A direita E a gente já faz esse desvio Eu não consegui dormir ontem Eu não sei Geralmente eu não fico ansioso Eu não tava me sentindo ansioso Mas eu não consegui pregar o olho Duas horas da manhã Ainda ligadão E pra piorar Ontem Ao fechar a janela Do meu quarto Quando começou uma chuva forte Eu bati tão forte O polegar na janela Meu irmão Ficou latejando Igual aqueles desenhos Do Tom e Jerry Sabe? Pum, pum, pum Mais uma coisa que não me ajudou a dormir É um sinal de boa sorte Hoje Pegamos um dia muito bom Pra sair de São Paulo Mas é incrível, né, meu? Essa coisa de controlar a ansiedade O seu subconsciente sabe que você vai viajar no dia seguinte E que você tá sempre fazendo um checklist Mental Com medo de esquecer alguma coisa Ansioso pra sair E o seu corpo responde Você não consegue relaxar Nossa, Julieta Que painel bonito Bonca, Julieta Filipeca Filipeca Eu tô copiando de você, viu? É um plágio declarado Juanita ronca, Julieta também Só que a Juanita já é Já é veterana Já é sênior Julieta, tem muito que aprender ainda Será que todo outro motociclista É criança igual eu, assim? Quando entra no túnel Fica dando bombada na moto? Eu sei que o marco cabeça é também Porque a gente fez isso junto Nossa, foi muito legal Eu queria muito Conseguir escutar música Enquanto eu ando de moto Eu sei que uns brothers aí fazem isso Mas, cara Eu acho que Eu acho que só mesmo Cara, que túnel maneiro esse aqui, velho Eu acho que só mesmo se fosse numa glide Com as caixas de som externa Porque Eu sinto que eu perco a tensão Os sentidos ficam meio bloqueados Sei lá Eu preciso escutar o carro que tá vindo Eu preciso escutar o caminhão que tá vindo Eu preciso escutar o ronco do motor da minha moto Mas deve ser legal, né, meu? Ter a sua própria telha sonora Enquanto você anda de moto Eu acabo tendo a minha telha sonora na cabeça mesmo Que maneiro Bananas Eita, o povo aqui é apressado, velho E é só os caras com carro grande Cara, que dia bonito Vamos deixar passar Eu não tô com pressa BR-116 Sentido sul, por enquanto, tá sossegado Mas do outro lado ali Tá cheio E a fila Sistema Muito caminhão Muito caminhão Sem dúvida Por enquanto Mantendo uma velocidade de cruzeiro 110 120 Sem muitos problemas Eu dei só mais uma parada Pra comer alguma coisa E tomar um café Só por Precaução Porque eu não dormi muito bem essa noite Graças a Deus Eu tô bem alerta Não estou com sono Mas uma cafeína Pra deixar ligadão É bom Mas realmente Numa viagem A gente tem que ficar ligado Nas paradas Eu lembro de uma coisa Que o Felipeque falou Comentando sobre as viagens Cada parada De 10 minutos São 16 km Cada 10 minutos De parada São 16 km Se deixou de rodar Não que eu esteja com pressa E ainda mais Ter um deadline Um objetivo É importante Numa viagem Longa Esqueminha Que eu aprendi Com o brother Jeff Biancolini Beleza? Tá bom Você retira daqui E põe pra mim Por favor É Aí ele retira ali Põe tudo num saquinho Não precisa não Aí Obrigado amigo Valeu meu cara Funciona Prático Fica a dica Põe toda a grana Dos pedágios Em um saquinho Aí chega na hora Do pedágio Passa pro Pro cara Ele tira Guarda tudo Você não precisa ficar Let's go Eu gostei muito Desse GPS aqui Recomendo Tom Tom Ele tem um custo Abaixo do Do Garmin Que é O Garmin Zumo Acho que é o Top de linha Dos GPS Pra Pra viagem Pra moto Mas esse Gostei bem Ele tem uma Resposta rápida Tem uma Bateria boa A tela dele É melhor Que a tela Do celular O touch screen Dele Funciona Até com luva Muito bom Gostei mesmo Mais um pedágio De novo Vamos usar O saquinho Do Jeff Eita Saquinho Do Jeff Olha Esse visual Caraca Trecho Sujeito A neblina Cara Quem pega Quem pega neblina Perde um Tremendo visual Cara E esse é um Não é só O verde Essas árvores Eu não sei Que tipo De flor Que é Mas Elas dão Um charme Peculiar Ao visual Eu não sei I've made up my mind I ain't wasting no more time Here I go again Here I go again Though I keep searching for an answer I'll never see to find what I'm looking for Lord, I pray you give me strength to carry on Cause I know what it means To walk along the lonely street of dreams Here I go again on my own Going down the only road I've ever known Like a drifter I was born to walk along And I've made up my mind I ain't wasting no more time I'm just another heart in me of rescue Waiting on love, sweet charity And I'm gonna hold on for the rest of my day Cause I know what it means To walk along the lonely street of dreams And here I go again on my own Going down the only road I've ever known Like a drifter I was born to walk along Like a drifter I was born to walk along And here I go again on my own Divisa de estado Paraná, São Paulo Cruzamos a divisa de São Paulo e Paraná Estamos rodando agora no trecho Paranaense da BR-116 É uma concentração maior de carretas agora aqui Tem que ficar bem esperto Ah, olha o carro aqui atrás Cornetano Calma brother Agora vai, bonitão Agora pode ir Isso aí, muito bom Não precisa ficar grudando na traseira Eu vou dar passagem pra você Cara, que saco Agora o trecho parou de ser contemplativo Começou a presepada Tom, 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 tom Espero que você saiba onde está nos levando Porque a gasolina vai acabar Já passamos três entradas de Joinville E você não me mandou pra nenhuma Acho que é porque era o distrito industrial Isso, faz ultrapassagem mesmo Com a gasolina no talo Vamos viver perigosamente, né? Charapova E você por aqui Welcome to Joinville Tchau, tchau Amém. 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 Primeiro dia em Joinville. Cara, para aquele lado lá não para de dar raio. Parece aquelas cenas do resgate do soldado Ryan. Que as bombas ficam ao fundo. Olha, não para velho. Caraca. Ainda bem que eu não estou rodando de moto para aqueles lá. Oh! 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 Obrigado.